O que é que lhe motivou nesse holocausto? O que é que a senhora sentiu pela injustiça que aconteceu? Essas pessoas que eu costumo dizer, quantos estadistas, quantos músicos, quantos cientistas nós perdemos desses 6 milhões, não é verdade? Qual o seu opinião? É exatamente isso, sim. Esses 6 milhões de pessoas que eram pessoas negras, que eram pessoas que trabalhavam em prol de uma ciência de garantia dos direitos, que eram pessoas LGBTQIA+, que eram pessoas que expressavam uma série... Não, não, não eram só judeus. Os 6 milhões foram só judeus. Então, mas esses... Não tem, mas nem 11 milhões. Os 6 milhões foram diretamente dirigidos para exterminar as pessoas de religião judaica, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sei que deve ter lhe tocado, porque qualquer pessoa que tenha sentimento não pode entender que alguém venha e extermine os 6 milhões de pessoas, e os outros também, não há dúvida. Mas 6 milhões, você não acha que é uma conta brava? Eu não entendi que você... Não acha que é uma conta brava? Uma conta difícil? 6 milhões de pessoas conseguirem exterminar? Sim, é óbvio que é... É essa correlação que eu trago na minha fala, para eu poder acrescentar com vocês esses 6 milhões... E é isso. Esses judeus, esses judeus, eles tinham uma cor de pele. Eles tinham uma expressão também de uma identidade. Eles tinham uma série de coisas no seu corpo, que se a gente for olhar e fazer uma análise daquela época, levantavam-se essas questões. Pessoas, judeus LGBTs... Era a crença, porque uma religião é uma fé. É uma crença. Eles traziam... É porque se você ficar me interrompendo, eu não vou conseguir cumprir a minha fala. Tudo bem. Mas é porque eu estou acontecendo a realidade. Não era pelo corpo, era pela crença, pela fé. Entendeu? Sim, é porque a minha perspectiva política, a crença e a fé, ela tem a ver com a correlação do corpo. Mas, enfim, eu como uma mulher negra, bisneta de escravos, que entendo a correlação dessas opressões, principalmente falar do holocausto também, é uma permanência de falar também aqui no Brasil, de 31 de março, do golpe militar, do quanto que esse governo, inclusive, traz questões que são eminentes, que vão reverberar essa política, essa política, inclusive, que afeta pessoas a partir da perspectiva da sua crença, a partir da perspectiva do seu corpo, a partir da sua perspectiva, da sua lógica de experimentar a sua existência. Queria saudar esse espaço, dizer que minha mandata está à disposição, que a comunidade judaica se sinta abraçada, acolhida pela nossa mandata, que queria colocar cada vez mais e mais à disposição, porque é isso, né? Eu sou uma mulher de axés, que eu não bleia, mas acredito que a fé, ela precisa ser comênica, que a fé, ela precisa trabalhar, andar em unidade, e que, inclusive, isso faz com que o mundo, a forma de a gente experimentar a vida, ela seja melhor. Inclusive, por isso que estou na política, me colocando nesse espaço para fazer essa construção cada vez mais coletiva de vocês. para fazer essa construção cada vez mais coletiva de vocês.